Cachorro pode comer tilápia? Cachorro pode comer tilápia? Com certeza sim! A tilápia é um peixe de água doce altamente indicado para fazer parte da dieta do seu melhor amigo. Seja na alimentação natural ou no preparo de petiscos especiais e saudáveis feitos por você. A tilápia é uma excelente fonte de proteína magra. E proteínas são os nutrientes mais importantes dentro da dieta dos pets. A tilápia tem um teor de gordura relativamente baixo em comparação com os outros peixes. Tornando-se então um ingrediente adequado para aquele pet que precisa perder peso. A tilápia é rica em vitaminas e minerais super importantes. Como a vitamina B, niacina, fósforo e selênio. Importante para a imunidade do seu amigo. Ainda por mais que em menor quantidade do que uma sardinha, ela é fonte de ácidos graxos ômega 3. Que são anti-inflamatórios naturais. Super bem-vindos na dieta dos pets. E entre as espécies de peixe que a gente pode oferecer para os pets, a tilápia é uma das opções que não tem um teor de mercúrio acumulado. Presente geralmente em peixes maiores e predatórios. Portanto, não tem nenhum risco de uma contaminação de metais pesados. Vale notar que a qualidade nutricional da tilápia pode depender de onde ela vem e como ela foi criada. Portanto, sempre opte por produtos de procedência e qualidade. Essa informação foi útil para você. Então se inscreve aqui no nosso canal. E já deixa o gostei nesse vídeo para ajudá-la a chegar a mais pessoas.